Não faz mal Tá muito nova, quer curtir também Mas quero ver quando o vazio chegar Vai que nessa história de ficar sozinha você não aguenta Quando perceber o coração se atenta Vai tentar amar outra pessoa, mas não vai conseguir Eu vou estar aqui Doido pra te ver voltar Louca pra ficar comigo Eu vou estar aqui Se desculpando que se arrependeu Sei que seu mundo era eu E o meu mundo é contigo E pra cantar comigo a grande lenda Rick Não faz mal De qualquer jeito tenho que seguir Me acostumando sem você aqui Vai um tempão pra eu superar Não faz mal Já entendi que cena é de ninguém Tá muito nova, quer curtir também Mas quero ver quando o vazio chegar Vai que nessa história de ficar sozinha você não aguenta Quando perceber o coração se atenta Vai tentar amar outra pessoa, mas não vai conseguir Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Doido pra te ver voltar Louca pra ficar comigo Eu vou estar aqui Te desculpando que se arrependeu Sei que se arrependeu Sei que seu mundo era eu Sei que seu mundo era eu E meu mundo é contigo Eu vou estar aqui Se desculpando que se arrependeu Se desculpando que se arrependeu Sei que seu mundo era eu E meu mundo é contigo Obrigado amigo Vado Fernandes Tamo junto